Qual é a sua palestra hoje aqui no Solado de Melos, em Macaé? A palestra é, o título da palestra é a importância dos arquivos para a sociedade. Qual é a importância? É bom, a gente vai discutir um pouco isso, o que é a importância, quem é que dá a importância para os arquivos e o que significa essa importância para quem está dizendo que os arquivos são importantes. E esses arquivos são importantes para o estudo da história, para a burocracia pública, privada, enfim. Para várias coisas, aí depende de quem é que está enunciando essa importância dos arquivos. Ela tem importância para a administração pública, principalmente para a questão da transparência, questão da construção de cidadania, construção de democracia. Também é importante, a partir da ideia de patrimônio, para a gente ter um cabedal, um instrumental para a gente poder falar sobre a história da gente, sobre a memória da gente. E aí outra importância é essa construção de memória, construção de uma identidade de não só da nação, mas de determinados grupos também. O senhor participou de uma publicação sobre história oral e documentação, memória. Algumas. Qual a importância e como funciona a história oral no contexto da nossa sociedade atualmente? A história oral, ela é um pouco, foi um pouco, durante um tempo criticada pela história, uma história mais tradicional, mas aos poucos a gente vai percebendo a importância dessa oralidade. Porque muita coisa não passa pelos documentos. E aí a gente também vai relativizar essa ideia da importância dos arquivos, porque muitos grupos não têm documentos que vão para os arquivos. Então a fonte de informação de determinados grupos, de determinadas pessoas, vai ser a oralidade. Então a história oral é importante para a gente recuperar parcela significativa dessa realidade brasileira, da participação de alguns grupos e de algumas pessoas que não estão nos arquivos. Então a gente recupera isso. E a história oral, ela é justamente essa captação de memória, captação de narrativas, captação de impressões. Para a história oral não interessa tanto se aquilo é uma verdade, mas é o que aquilo representa para a pessoa que está dizendo, que está contando a sua história, a sua memória. Ok, obrigado. De nada.